Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal Fazendo mais um videozinho pra vocês do 4x4 Especial, né? Filho do Bolsonaro aí Dando entrevista, falando tudo o que aconteceu Nessa semana passada Vitória da direita, vitória do Brasil e derrota gigantesca do governo Barbudo Barbudinho está muito preocupado com essa derrota Porque ele liberou papel com força, gente, nessas emendas aí, né? Antigamente era chamada, antigamente Bem próximo aqui, né? De 2022 até 2018 Era chamado de orçamento secreto Agora virou emenda, né? Emenda do relator Já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal Vale a pena vocês assistirem esse vídeo até o final Tá bem interessante Lacombe, o Congresso que pede ter sido uma semana de vitórias Nem sempre a gente vai conseguir, apenas o Congresso, levar adiante Todas essas questões, né? De liberdade de expressão, liberdade de imprensa, dentre outras O que eu falo, e aí não é só para o Congresso, mas também para outros políticos que eu tenho contato Dentro do Executivo Estadual, do Executivo Municipal, Assembleia Legislativa É que pouco importa se amanhã, por exemplo, o STF vai fazer alguma bizarrice jurídica Relativa à liberdade de expressão Se eles vão querer, por exemplo, regulamentar a mídia Seja lá qual teoria eles vão utilizar para fazer isso daí O que não pode é esse desgaste ficar no nosso colo Eu não posso, enquanto deputado, dizer o seguinte Ah, eu não vou votar aqui para manter o veto 46 do presidente Bolsonaro E garantir a liberdade de expressão Porque amanhã o STF vai derrubar isso Enfim, e vai atropelar o Congresso mais uma vez Se nós não tivermos uma postura atuante Nós nunca saberíamos, né? Se não tivéssemos, nós nunca saberíamos Que existe esse problema dentro da Suprema Corte Se hoje nós estamos botando em pauta A questão de impeachment de ministro do STF É porque já está claro para a população Que o mal está vindo dali Que tem sido uma ferramenta contra o Legislativo Um abuso E aí você não precisa ser um grande entendedor do sistema constitucional De freios e contrapesos, mutação constitucional e etc Para você ser um cidadão comum e entender todo esse problema Então, isso daí posto Eu digo que, se não fosse a aprovação Na verdade, a manutenção desse veto 46 do presidente Bolsonaro Eu, por exemplo, estaria certamente com receio Ou talvez até impedido de fazer comentários sobre determinados assuntos Já que hoje eu sou investigado dentro do STF Por ter compartilhado, vejam vocês Uma matéria da Folha de São Paulo Que criticava o governo Lula Que demorou quatro dias para enviar a força nacional para o Rio Grande do Sul Diga-se de passagem A iniciativa dessa denúncia partiu de ninguém menos do que o ministro de comunicação do Lula Que é o Paulo Pimenta Também conhecido como Montanha na lista do Debreche Mostra até hoje no site do G1 E o ministro Lewandowski colocou adiante a denúncia O STF a aceitou E aqui eu trago mais uma boa novidade É que esse processo relativo a, entre aspas, a falsa acusação de fake news contra mim Que na verdade era verdade news Esse processo foi distribuído Pela primeira vez o Alexandre de Moraes não avocou para si Essa competência nesse tipo de matéria A relatura agora é a ministra Carmen Lúcia Então vejam só Se tivéssemos a derrubada do veto 46 do presidente Jair Bolsonaro Qual seria a minha situação hoje em dia O Paulo Pimenta estaria batendo no peito e falando Eu só estou cumprindo a lei E talvez a ministra Carmen Lúcia viesse a me condenar de maneira injusta Dizendo, eu estou seguindo a lei Porque a gente sabe que no final das contas Já pouco importa o mérito do que é verdade e do que é mentira Os poderosos de Brasília estão colocando o goelo abaixo das pessoas O que eles bem entendem Finalizando, basta você reparar Qual foi o tema prioritário traçado pelas mídias sociais do governo Pelo secretário de comunicação E até pela mais alta autoridade do país Que é um presidente descondenado como Lula A prioridade deles foi falar que O problema da enchente no Rio Grande do Sul Eram as fake news E o segundo problema Era a falsa narrativa de civil salva civil Como se houvesse uma concorrência Entre servidores públicos e voluntários Eu vejo como muito positivo O povo gaúcho, o povo de Santa Catarina e vários outros Que voluntariamente se lançaram naquelas águas Alguns inclusive morreram Pescadores com seus barquinhos nos resgates Eu acho isso muito positivo Mas a assessoria informal de comunicação desse governo Que eu não preciso falar, vocês sabem quem é Colocou essa pauta adiante Então, importantíssimo Concordo com a Ana Paula Henkel Eu acho que está na base Se nós não pudermos criticar os erros do governo Aí a gente está fadado a ter esse governo pelo resto da vida E deixa eu agradecer Diga, Ana, claro Posso aproveitar que o Eduardo está com a gente hoje Fazer uma pergunta para ele É convidado para comentar Mas aqui também a gente abusa e faz pergunta Faz entrevista também Deputado Estávamos falando da liberdade de expressão Houve uma pressão muito grande nas redes sociais Assim que o PL 8889 O da Globo Entrou na pauta na calada da noite As redes sociais imediatamente tocaram o alarme No outro dia a mesma coisa Como são os bastidores ali no Congresso Ali na Câmara Em relação à pressão das redes sociais Porque é importante o povo saber Se a pressão realmente é comentada ali Não, olha As redes sociais estão falando sobre isso Os parlamentares conversam, Eduardo Sobre essa pressão Sobre o que está acontecendo nas redes sociais Com certeza Com certeza, Ana Paula Se não fosse uma preocupação dos políticos Eles colocaram para Colocariam esses projetos para aprová-los do dia E você falou muito bem Principalmente o projeto 888-89 Que a gente apelidou de projeto da Globo Lixo Porque iria taxar várias plataformas À exceção da Globo Play Esse projeto foi assim No mesmo dia Para vocês terem uma noção Eu sou deputado federal Eu tenho a minha assessoria Inclusive é graças à minha assessoria Que eu preciso ter as emendas Contra invasão, aborto e mudança de sexo Que eu vou comentar provavelmente mais adiante Mas ainda com a minha assessoria Estão vendo um vídeo do deputado Gustavo Gaia E aí eu vi esse vídeo Liguei para um, liguei para outro Confirmei, etc E entramos em campo E dentro do congresso Quando vocês veem o congresso ali O plenário cheio E vou ter que falar para vocês Que muitas das vezes Não é necessário o plenário estar cheio Porque após a pandemia Virou rotina Você apenas marcar presença Esse plenário poder votar Através do seu celular Do sistema InfoLeg Mas o plenário está cheio E as pessoas comentam isso Ora, a gente já viu aqui Líder partidário Como por exemplo O líder do Republicanos O deputado Marcos Pereira Reclamando das críticas Que ele vem sofrendo na rede social E aí normalmente adjetivos Como ataques Milícia digital e etc Mas são críticas de pessoas populares Ninguém quer ver o 2630 Ou o 8889 aprovado E não poder ter a liberdade De comentar o que vem entender na internet E eu lembro O que existe hoje Para o mundo de fato Que são os crimes contra a honra Calúnia, injúria e difamação Ele é perfeitamente aplicado Seja se você faça O uso dessas palavras ofensivas Numa praça pública Numa carta Ou na rede social Então não precisa de lei nova Para você conseguir alcançar Na rede social E responsabilizar uma pessoa Se ela realmente te atacar A gente às vezes move processos Quando a gente acha que vale a pena Contra outras pessoas notórias Nesse sentido Então finalizando Ana Paula É muito comentado As pessoas que estão nos assistindo Podem ter certeza Aquele seu post Que tem dez curtidas Que tem dois compartilhamentos Qualquer iniciativa dessa Ajuda na pressão lá em Brasília E vira comentário Se não fossem vocês Eu não tenho sombra de dúvida Que eu Gustavo Gair Nicola Julia Zanatta Carol Detoni Não seríamos páreo Para todo esse sistema Muito obrigado a vocês internautas Não existe crime de opinião Crítica Não é ataque Negócio de milícia digital Pelo amor de Deus Ninguém merece E a turma que acompanha O 4x4 Todo domingo Sabe disso E deputado Eu recebo as vezes aqui Umas informações Sobre as doações por PIX Que mantém o 4x4 No ar A gente quase não Perdão então Mais para frente vai ficar Desculpa lá Pode puxar Pode puxar Depois a gente volta Não tem problema nenhum Pode trazer os 50 milhões Em mais de 24 horas Já chegou a isso Eu estava desatualizando Já passou Foi nas 48 Eu vi uma entrevista Do filho do Trump O Eric Trump Falando que em 48 horas Atingiu 70 milhões de doação Só considerando as doações Que são de 10, 20 dólares Doações pequenas Porque se forem considerar As doações grandes Passou em muito disso Se não me engano A gente está falando em Ordem de 200 milhões E nós estamos atropelando a pauta Mas um dos fundadores do Sequoia Que é um dos fundos Maiores fundos de investimento Que tem E essa turma É tipo os Faria Limers Do Brasil A gente sabe que 90% Ali é democrata Ele disse que ia se indispor Com todos os amigos E tudo E doou 300 mil dólares Para o Trump A turma não gosta Da sensação de injustiça De perseguição clara Escancarada E é isso que está acontecendo No Brasil É isso que está acontecendo Aqui nos Estados Unidos É Bom Mas tem Tem o pessoal Que ajuda As pessoas certas E tem a turma Lá do governo Que tira dinheiro De todo mundo Essa sanha Maluca Por impostos E mais impostos E mais impostos E tivemos aí Uma série de notícias boas Durante a semana passada Mas o Senado Adiou então Para a próxima semana A votação do projeto de lei Que vai permitir A taxação de 20% Das compras internacionais Até 50 dólares A tal da Taxação das blusinhas Que foi aprovada Infelizmente Essa foi a Notícia ruim da semana Foi aprovada Pela Câmara dos Deputados Também na terça-feira Depois de negociação Com o Palácio do Planalto Como confirmou O presidente da Câmara O Arthur Lira Que o mais importante Nesse sentido Foi a discussão longa As tratativas Por parte de todos os líderes Do líder do governo Da oposição Do relator Do presidente Lula Do governo Dos deputados Que trabalharam Na confecção desse acordo José Guimarães Falou ao microfone O que não devia Teve acordo Teve acordo Votação em 15 segundos Parece Transmissão de corrida de cavalo A atenção foi Dala A largada Cruzou a faixa final Em 15 segundos Tudo terminou E o governo Lula Deve arrecadar Então 4 bilhões de reais Até 2025 Com essa nova taxação Sobre as compras Ali nesses sites Principalmente Nesses sites asiáticos Compras de até 50 dólares Também Vão ser taxadas O Haddad Está aí atrás De dinheiro O Lula Está atrás De dinheiro A situação Econômica É muito complicada Como o Consta puxou Lá no início Trago agora Então a informação Completa O setor público Consolidado Teve déficit Nominal Recorde De 1 trilhão E 43 milhões De reais No acumulado De 12 meses Até abril Deste ano Agora Em dois meses Então Esse valor Superou O déficit Registrado Na pandemia De covid Em 2021 Consta E essa história Da taxação Das comprinhas Até 50 dólares Ela parece uma piada Porque o governo Primeiro disse Não vou taxar Depois disse Não, não Eu vou taxar Não, depois Não vou taxar Vai ter só O ICMS E agora vem com Com esse papo De que A taxação Nunca foi pauta Do governo Do PT Aí está Como vimos Durante a semana Estava lá o líder Do governo O José Guimarães Querendo aprovar Logo Esses 20% De impostos E o PT Até tentou dizer Que graças ao Lula A taxação Foi só de 20% Vieram com essa conversinha De que o PL Foi a favor Da taxação E se você vai olhar ali O placar ali Como cada um Votou 96% dos deputados Do Partido Liberal Votaram contra o imposto E claro 100% dos deputados Do PT Votaram pela aprovação Desse imposto E Mais um dado Que a gente precisa Lembrar também Que Jair Bolsonaro Quando era presidente Ele quis ampliar A isenção Dessas compras Aí Até 100 dólares Consta Então essa historinha De que o PL Queria a taxação Não cola Essa foi a saída Que o imitador De focas Que só num País como o Brasil Elevado a sério Pelo ministro do Supremo Pelo governo Pelo presidente O Felipe Neto Espalhou mentira Dizendo que isso Não era pauta do PT E que o Lula Ia vetar Prometeu que ia vetar Vazou esse Vazou não O próprio José Genuíno Falou o que não devia O próprio Lira alertou Certas coisas Não se diz No microfone E aí Ficou muito ruim Pra ele Ele gravou o vídeo Talvez mais engraçado Da semana Com que cara eu fico Lula Com cara de que A gente sabe Com cara de quem acredita Num mitomaníaco Só tem uma cara possível Não é cara de otário Então ele veio com essa Que o Lula Tá junto com o PL Ou seja Lula e Bolsonaro Contra o povo Bolsonaro Como você disse Tentou ampliar Pra 100 dólares Não é apenas Coisa de blusinha Vamos lembrar Tem insumos Que muita gente Compra Nesses sites Pra trabalho Trabalho de informal Mais arrecadação É um governo Perdulário Irresponsável Gasta Gasta Como se não houvesse amanhã Não tem projeto de nação Só projeto de poder Portanto não tem aliados Tem comparsas E precisa oferecer as boquinhas Todas estatais Pra seduzir Esses comparsas Então só pense em aumentar O gasto Só que A conta chega A coisa implode Em cima do colo deles E aí Eles aumentam O imposto Só que a arrecadação Não segue Porque tem a curva de Laffer Que o Jair Bolsonaro Aprendeu com o Paulo Guedes E que o Lula Nunca ouviu falar Então Esse fenômeno Eles vão conhecer Por bem ou por mal Vai começar a ter mais Evasão fiscal Porque as pessoas Não aguentam Tanto tributo O trabalhador brasileiro O indivíduo Carrega nas contas Um Estado obeso Hipertrofiado E o Lula Quer mais gula Então o Tachad O Fernando Tachad Só pensa naquilo Então é óbvio Que a conta não fecha E que esse imposto Das lojinhas Dos sites asiáticos Tem que ser encarado Dentro desse contexto É um governo Que só quer Arrecadar mais O governo Bolsonaro Vinha a contramão disso Eu até concedo Em nome da honestidade Intelectual Que nós temos sempre aqui Que alguns empresários Associados ao Bolsonaro Fizeram algum tipo de lobby Foi o que eu escutei Das minhas fontes Que fizeram algum tipo de lobby Porque existe lá Combi Num conceito Normal Numa condição normal De temperatura e pressão Existe um bom debate Essas lojas Essas lojas Têm algum benefício Que prejudica o Brasil Como é que você pode equiparar um pouquinho O custo-país com isso Agora o problema do Brasil É que todo mundo Sempre tenta quebrar o termômetro O grande empresário tenta Protecionismo comercial Subsídio no BNDES Juros marretados Para baixo na mão Em vez de atacar O cerne do problema Os problemas estruturais Que levam ao custo Brasil Que é o que? O governo É perdulário Irresponsável A insegurança jurídica Que o Supremo ajuda muito No passado No Brasil até o passado É incerto Como dizia Pedro Malan Tudo que o PT Vem contribuindo Para piorar a situação Então Nós precisamos sim Reduzir o custo do Brasil Para ter uma chance melhor De competição global Só que Não é Subindo o custo Da blusinha Ou do insumo Dos mais pobres Que nós vamos resolver o problema O Bolsonaro tinha entendido isso O Lula não É E aí do jeito Que a cara de pau É gigantesca É capaz de inventarem também Que foi o Jair Bolsonaro Que extinguiu o DPVAT Quando era presidente Que trouxe o DPVAT De volta agora Porque isso também Não tínhamos mais Agora voltou com outro nome Uma receitinha extra Para o governo Da casa de 16 bilhões De reais Ana Olha Eu não vou nem acrescentar muito Não comentar sobre a economia Com o nosso economista Aqui Nesse brilhante comentário Do Consta O que eu tenho Para acrescentar Sobre isso Lacombe É O que acontece agora Com aqueles tais Conservadores Liberais Que disseram que não Vamos votar no Lula Pela democracia Por onde anda o senhor Armínio Fraga Que disse não Bom pessoal É isso aí Uma vitória importantíssima Mas muita gente Nós estamos de olho mesmo É no possível impeachment Do Barbudinho Estamos A espera Ansiosamente Aguardando aí O dia Para comemorar De verdade Essa vitória Porque 3 bilhões De gastos Sem A gente ver Para onde que foi Esse dinheiro Porque eu não vi Eu confesso Que eu não vi Não sei se vocês viram Não sei se vocês sabem Aonde esse dinheiro Foi parar Aqui no meu estado Não vi Gasto Que aconteceu ali Em 2021 2020 É 2020 Né 2021 Gastos Que Extrapolaram Tudo Né Foi mundial O bagulho Cara Olha O tamanho Do negócio Foi mundial A parada Parou tudo No Brasil E o Barbudinho Conseguiu igualar Esses gastos Cadê Essa grana Toda Para onde foi Aonde foi parar Todo esse papel Aonde que está Essa grana E a verdade É que ele Cobrando mais Imposto Vai ter Muita gente Dando Aquele Jeitinho Aquela Driblada Ele vai ser Driblado E aí Vai acabar Arrecadando Menos Eu tenho Uma leve Impressão De que ele Sabe disso E isso é Proposital Para tentar Um declínio Aí no país Porque Para comandar Tudo Eles precisam Do povo Na miséria Para dizer Que o estado Vai salvar As famílias Pobres Que no caso É a maioria Vai começar A dar açãozinha Para as pessoas E dizer Que ele está Salvando Olha O estado Salvando O povo Quando na verdade A gente sabe Que quem está Salvando o povo É o próprio povo É o próprio povo Está trabalhando Está se desdobrando O brasileiro O brasileiro Hoje tem Várias coisas Faz várias coisas Tem um canal No youtube Trabalha numa empresa Tem um canal No No tiktok Tem não sei o que Tem não sei o que Vende um cremosinho Aí deve chamar Outras coisas Geladinho Vende Vende um picolé Faz um pão caseiro O brasileiro Está salvando Os brasileiros Né E gerando Aí alguma renda A mais Para sobreviver Porque se a gente Depender Do estado Para salvar alguém Nós estamos É muito Lascados Olha essa aqui Extra Extra Edi Macedo É igual A sua fortuna A da Globo Números São assustadores Isso aqui Não precisa nem Falar a custo De que Né gente Todo mundo sabe Como que Que foi isso aqui Né É por isso que eu falo Para vocês O poder de manipulação Ele não é Não acha não Gente Que não tem Tem demais Tá Nesse círculo aqui Tem demais Se as vezes As vezes As vezes Eu sou Cristão Né É Mas as vezes As pessoas Acham que elas Não estão sendo Manipuladas É igual As pessoas Do Barbudinho Na mente deles Eles não são Manipulados Então Certamente Muita gente Religiosa É manipulada Por esses caras Aqui Né Eles moram Em Alphaville Tem fortunas Através Aí Do dinheiro Do povo Que eles falam E é Para dar lá No templo Sendo que O templo Somos nós Né Templo de Deus Somos nós Então É ajudar alguém É ajudar o templo É isso aí Que você tem que fazer O templo Somos nós Tive fome Me deixe Não me deixe De comer Tive sede Não me deixe De beber Tive nu E não me vestisse Mas como Se eu dava Meus 300% Lá Não Eu estou falando É do templo Verdadeiro mesmo Né Vai chegar Esse dia aí O que falta Ao governo Lula Não é comunicação Nas redes sociais É Foto Esse aqui pode Comunicar O negócio é que Ele não sabe Comunicar Né Ele Faz um teatro Não faz as coisas Naturalmente Né Igual o Bolsonaro 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 fazia as coisas Naturalmente Ele acha que ainda Precisa De um teatro Da câmera De mil e oitenta De dois Quatro K Né Blu-ray Vamos fazer um vídeo Aqui Blu-ray Num cenário Muito lindo Com vários repórteres Vários cinematográficos Que fala Né Um monte O negócio Hoje é caseiro O caseirão Hoje Tá arrebentando Né Inclusive a Rede Gobo Tá perdendo Aí audiência Os outros canais Aí tá perdendo Muita audiência Até pro Paulo Figueiredo Né Os caras tão perdendo A audiência Aí pro Revisto Oeste É Eleições mexicanas Com um banho De cis Banho Abre aço Banho de sangue 38 candidatos Assassinados Marcam o pleito Eleitoral Caramba 38 candidatos É Tá complicado Gente Ai 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 Não quero nem Ver isso aqui Ai Bora Plantão Ministro Dos Direitos Humanos P Duras críticas A atuação Da Polícia Militar Do Estado De São Paulo É Meu filho No olho Dos outros Né No olho Dos outros É sempre Refresco Vamos ficando Por aqui Não saia Sem deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Se inscreva No canal Se inscreva Atuação E No